Por falar em crise, sem financiamento, a desenvolvedora de foguetes Virgin Orbit abriu processo de falência. Vamos entender agora como isso aconteceu. A desenvolvedora de foguetes Virgin Orbit entrou oficialmente com um pedido de falência nos Estados Unidos. A medida foi tomada após a empresa, pretencente ao bilionário Richard Branson, não conseguir financiamentos para continuar operando. Essa necessidade de recursos acabou surgindo após a primeira missão orbital comercial da Virgin Orbit a partir da Europa Ocidental enfrentar um problema no lançamento. Em janeiro deste ano, um foguete Launcher One da empresa foi lançado de um Boeing 747 modificado, mas sofreu uma anomalia. Então, ele acabou caindo no oceano. Nas últimas semanas, a empresa vinha tentando encontrar novos investidores e chegou até a demitir cerca de 85% da equipe, tentando aliviar a pressão financeira. Ao que tudo indica, esses esforços não deram resultado. No relatório apresentado ao Tribunal de Falências, a empresa listou 243 milhões de dólares em ativos e 153 milhões e meio de dólares em dívidas. A Virgin Orbit começou a operar oficialmente em 2017, realizando lançamentos de pequenos satélites em órbita. Porém, as ações da empresa vêm caindo desde 2021. Especialistas divulgaram uma carta pedindo uma paralisação no aprimoramento dessas tecnologias. A ideia seria regulamentar as ferramentas antes que possamos usá-las. Mas, para Bill Gates, o caminho é outro. Acompanhe. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, disse que pausar os desenvolvimentos de inteligência artificial não é algo que vá resolver desafios futuros. Para o executivo, o foco está justamente em usar a tecnologia da melhor forma possível, inclusive para reduzir desigualdades globais. Outros pontos levantados por Bill Gates estão em como seria realizada essa tal pausa na inteligência artificial e quais países do mundo iriam concordar com isso. Essa é a primeira declaração pública dada pelo executivo após a publicação de uma carta aberta na semana passada, que gerou debates acerca do futuro da tecnologia. Mais de mil especialistas em inteligência artificial levantaram a necessidade de uma pausa urgente no desenvolvimento de sistemas mais poderosos que o novo GPT-4 da OpenAI, que é apoiada pela Microsoft. Bill Gates, aliás, já havia apontado há algumas semanas a inteligência artificial como revolucionária, igualando aos telefones móveis e à própria internet. Enquanto a inteligência artificial é de uso livre, também temos bons exemplos. Um deles veio do Chipre. Olha só. Estudantes do Centro Espacial Pascal, no Chipre, criaram um robô bem interessante, alimentado pela mesma tecnologia de inteligência artificial generativa do ChatGPT, Batizado de Einstein, em referência ao físico alemão Albert Einstein, ele consegue entender comandos, interagir com as pessoas e realizar algumas tarefas. Na parte de hardware, o robô conta com um microcomputador Raspberry Pi, uma câmera, microfones e alto-falantes, sendo capaz de detectar os humanos próximos na hora de conversar e tendo até uma tela que mostra um rosto digital para dar um aspecto ainda mais natural. Boa parte da ideia é justamente essa, um robô interagindo da maneira mais intuitiva possível, inclusive na hora de responder as perguntas o mais humanamente possível. Os professores responsáveis pelo projeto reforçaram que esse trabalho educativo de incorporar a inteligência artificial em robôs permite aos alunos se preparar para as formas de trabalho do século XXI. um professor professor